Mano, essa nova geração tá vindo com tudo. Esse aqui ó, é o Mikeias Batera. Esse vídeo aqui tá sendo muito compartilhado, cara. Mano, olha o que ele vai fazendo a batera tocando um forrozinho. Forrozinho não, tocando um forrozão. Olha isso aqui, fera. Olha aí, mano. Caraca. E aí, cara. É. Tu é doido? É sensacional. Mais uma vez, mais uma vez, cara. Mano do céu, hein? Essa geração aqui tá demais. Vai, mano. Pegada, velho. Já tem o balanço, né? Sensacional, mano. Idear. Caramba, velho. Sensacional, mano. Miquel Batera, a nova geração dos batera de forró. Lá. Tchau.